Mutumbá, Mucuyukolofé e Saravá, aqui é o Babá Ladijado, ele é a chefe da FEDEA, espero que vocês estejam bem. Então pessoal, essa semana eu vim aqui para ter uma conversinha com vocês. O nosso terreiro está passando por uma super reforma. Já foi pintado o congá, passado o rejunte novo para deixar ele clarinho, pintado as paredes, manutenção na nossa tronqueira. Por quê? Que rufem os tambores! A festa de seu veludo está voltando. É isso aí, meu povo. Após dois anos, com os ritos suspensos, chegou a hora de nós estar retornando. Então, agora dia 19 de março, é com muita alegria que convido você e sua família para vir festejar a 12ª festa em homenagem ao seu veludo e Dona Maria Quitéria, que vai ser um rito muito bonito. O seu veludo falou quando entrou a pandemia que estava sendo fechado o terreiro próximo à festa dele, porque fechamos uma semana antes da festa dele acontecer e que ele ia abrir quando retornasse, né? E nós estamos retornando. É claro, a pandemia ainda não passou. Está muito mais fácil porque as pessoas estão vacinadas, estão se cuidando. Quer dizer, nem todas, né? Mas, na essência, é para estar acontecendo isso. E nós não podemos mais esperar a pandemia ir embora para a gente retornar aos ritos, porque senão nunca mais nós vamos retornar, porque nós temos que nos adaptar. E também é sobre isso que eu quero ter uma conversinha de perto com você, que vai vir na festa de seu veludo. O prefeito ontem fez um decreto aqui da cidade de Chapecó não cobrando mais a obrigatoriedade do uso de máscaras. E aí começa o problema, gente. Como que vai liberar a opção de não usar máscara logo após o carnaval que estava todo mundo se esfregando, de festa, se beijando e sabe sei lá o quê? Mas eu não estou aqui para criticar política, eu não estou aqui para falar de política, eu estou falando de conscientização. Eu tive que até refazer o cartãozinho nosso da nossa festa, porque ela estava escrito obrigatório o uso de máscara. E eu não posso mais cobrar que seja obrigatório o uso de máscara. Porém, eu estou aqui para conscientizar que, nas atividades aqui dentro do Ileaxia Pepe do Iá, quando você vir visitar um rito público, quando você vir visitar o terreiro, vir numa consulta particular, que você faça o uso da máscara. Em especial, nesse pós-festas de carnaval. Vamos ver como vai ficar lá pelo mês de junho, pelo mês de julho. Eu vou continuar usando a minha máscara na rua, vou continuar usando a minha máscara na academia, na faculdade. E espero que vocês também fiquem usando, porque não é porque os números caíram que nós temos que facilitar, né? É de tanto facilitar, de tanto flexionar, que essa pandemia nunca passa, nunca vai embora. Então, assim, pessoal, o prefeito falou que algumas pessoas se sentem constrangidas de usar máscara. Gente, como escreveu ontem no Facebook, se vocês se sentem constrangidas de usar máscara, busquem acalento espiritual em outro terreiro. Aqui na casa, não vou obrigar mais as pessoas, de preferência, que usem máscara. E outra, se você tem constrangimento de usar máscara, você está precisando de um tratamento psicológico, né? Porque constrangimento de usar máscara, ah, vão criar vergonha na cara, pô. E, por último, é muito desrespeitoso vir num terreiro, sabendo que nesse terreiro, as pessoas estão pedindo para usar máscara. Gente, aqui eu tenho pessoas asmáticas, com hipertensão, com diabetes, tem idosos, tem pessoas com vários tipos de comodidade. Então, respeitem essas pessoas, respeitem esse espaço. Se tu acha que tu não consegue respirar sem máscara, primeiro compra um negócio lá de gás, põe no nariz para respirar direito, porque deve ter algum problema de pulmão, né? E depois, visita o terreiro onde está liberado, não vem aqui no nosso axé, já que você não pode fazer isso daí. Então, você quer vir no nosso axé, quer vir na festa do seu veludo, use a máscara, porque quem vai passar vergonha são essas pessoas sem máscara, porque todo mundo vai estar, os nossos médios vão estar, os nossos amigos vão respeitar e vão estar usando máscara. Espero que você que vem aqui ao nosso axé também siga isso, né? Sem máscara, somente entidade, somente orixá, somente o sagrado que vai estar manifestado no corpo, né? No caso, no dia 19 de março, seu Exu, veludo, e Dona Maria Quitéria. Aguardo vocês, 19 de março, às 19h30, pontualmente, não gosto de atraso, e vamos festejar o retorno, então, de seu veludo aos ritos públicos, abertura do Iléa Chefe, Fé do Iá, e também uma celebração à vida, né? Que nós temos muito por agradecer, muito para celebrar. Um super abraço, conscientização, um abraço de longe, um abraço virtual, né? Porque de perto, até os meus guias, eu pedi para eles não abraçarem as pessoas, mas eles abraçam, eu sei. Alguns dão uma escapadinha, sendo aquele abraço. Mas, assim, vamos nos conscientizar e vamos nos ajudar. Aguardo vocês e super abração. Ah, essa semana eu não vou divulgar o diário de terreiro aqui no canal, mas, em breve, vai ter um diário muito legal da preparação, para a festa do seu veludo, das reformas, contando algumas curiosidades. Então, siga aqui, comentando, compartilhando, divulgando esse canal, porque esse canal também é seu. Axé, povo! E aí, e aí, e aí, Obrigado.